Os dias chuvosos também podem ser muito interessantes e divertidos. A turminha diante do trono marcou e encontrou um lugar incrível, ideal para passar as tardes de chuva. A biblioteca. Lá, em meio a tantos livros e histórias, tudo pode acontecer. Ai, meu Deus! Que medo! Fique tranquila, deu só um trovão. Seus olhos poderiam ter saltado das órbitas. Acho que os seus óculos é que não deixaram. Desculpa aí, galera, é que eu me assustei. Silêncio, pessoal! A biblioteca é um lugar de leitura. Calma, só estamos nós aqui. Ah, uau! Vai cair um pé d'água! Uau! Bom, Ana! E aí? E a tal surpresa que você prometeu? Calma, amiguinhos. Eu acabei de chegar. Vocês estão tão agitados. Agitados não, Ana. Estamos curiosos. Bem, eu disse que traria uma surpresa. Vocês estão preparados? Olha, eu quero que vocês conheçam uma nova amiga. Uma tartaruga! Uhul! Que legal! Uma tartaruga porta-trecos. O que que é isso, hein? Pessoal, essa é a Tuga. Uma tartaruga porta-trecos missionária. Oh! Não sou nada! Uhul! Ela viaja pelo mundo inteiro alegrando as crianças, levando muitas coisas lindas e interessantes dentro do seu casco. É! E aí, moçada? Paz e alegria! Uhul! Maior temporal! Faz tempo que eu não encaro uma chuva dessa. Tá me lembrando o dilúvio. De, 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 de o quê? Dilúvio, macaco! Macaco? Eu sou o Mico Leão Dourado. Mico Tunico. Prazer em conhecer. Deixa eu me apresentá-los. Tuga, esta é a Bia. Oi, Tuga! Este é o Ed. E aí, beleza? O Vareta. Ih, hein! O Bolota. Uau, Tuga! E o Tunico, que como sempre, já se apresentou. Pelo jeito, você já conhece a história do dilúvio, não é, Tuga? Conheço? Mais do que isso! O meu tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Eles foram salvos por Noé. Agora eu boiei. Quem é esse Noé? Você não estava lembrando era do Dilúvio? Quantos amigos, hein? Bem relacionado a você. Ah, Tunico, só pra te esclarecer. Dilúvio não é uma pessoa. Dilúvio foi uma grande chuva que aconteceu há muito tempo atrás. Mas cada coisa é seu tempo. Ana, por que você escolheu a biblioteca para nos encontrarmos? Bem, nós nos reunimos aqui na biblioteca porque é um lugar de leitura. E a leitura é um hábito muito saudável. Absolutamente necessário para apreciarmos um presente maravilhoso que a Tuga trouxe pra nós. Ah, Ana, e presente? Eu, por exemplo, eu amo ganhar presente. Opa, o que é? O que é? Uma Bíblia ilustrada! A Bíblia é o livro mais incrível que existe. Incrível mesmo. Um livro com histórias verdadeiras. Como a história de Noé, por exemplo. Tudo começou quando ele nasceu. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri. Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Quando nasce uma criança, o mundo inteiro sorri. Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Deus tem um plano para cada bebê, antes mesmo de nascer. Um lindo propósito, uma missão. Um lindo propósito, uma missão, um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. E você também precisa saber, que antes mesmo de nascer. Eu já tinha um plano para você. Um lindo propósito, uma missão. Um sonho gravado em seu coração. Um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Ei! Viva! Ei! Viva! Ei! Ei! Quando nasce uma criança, O mundo inteiro sorri. Porque brilha a esperança de algo bom que está por vir. Noé, meu filho, você nos consolará e nos trará descanso. Foi isso que o pai de Noé disse quando ele nasceu. Quando os pais recebem um bebezinho, devem sempre dizer palavras de bênção, que mostrem aos seus filhos que eles vieram ao mundo para cumprir um lindo propósito. Um lindo propósito, uma missão. Um sonho gravado em seu coração. Um sonho gravado em seu coração. Para viver e marcar sua geração. Marcar sua geração. Oh! Gostei disso, Ana! É! Marcar sua geração significa ser diferente, ser corajoso para fazer o que é certo e não simplesmente o que todos fazem. E as pessoas no tempo de Noé faziam muitas coisas erradas? Oh! Sim, meu amigo! Faziam tantas coisas erradas que Deus decidiu acabar com tudo. Oh! O pecado é terrível! Ele destrói a vida das pessoas! Vocês querem mesmo conhecer esta história? Uhum! Vamos lá! Vamos lá! É! Então vamos mergulhar no conhecimento da Palavra de Deus! Uhum! Uhum! Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o pão Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém respeitava o vovô e a vovó Só existiam filhos mal criados Ninguém falava a verdade Só havia enganação Tanta mentira e competição Botava amor no coração E Deus tem tristeza O homem se esqueceu Do Criador Do que era bom Deus se arrependeu De ter criado o mundo E resolveu Destruir tudo Que larga e me deixem cá E larga e me deixem cá Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Todo mundo era mal E todos os meninos levados Ninguém obedecia ao papai e à mamãe Só existiam filhos mal criados Ninguém compartilhava o pau Nem abraçava seu irmão Em cada esquina, em cada quarteirão Só dava briga e confusão Todo mundo era mal Ah não! Tudo ia ser destruído! E não é! Calma! Deixem-me continuar contando Eu não disse que Noé nasceu com o propósito de marcar sua geração? Não, você disse Ele era diferente A Bíblia diz que ele cresceu e se tornou um homem íntegro E que andava com Deus Noé e toda sua família Amavam a Deus E por isso Deus os livraria É! O cara era legal demais! Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus No seu coração ele tinha amor e perdão Não fazia mal nem a um animal Não fazia mal nem a um animal Que legal era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Dentro do seu lar um pai exemplar Para sempre um cão e já fé Sempre carinhoso Sempre carinhoso, bom Esposo legal, era o seu Noé Noé era um homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem legal, muito especial Ele andava com Deus Andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem um Salvador Andar com Deus é mesmo bom demais Você se torna um bom amigo até dos animais Andar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem um Salvador Andar com Deus é mesmo bom demais Você que torna um bom amigo até dos animais Noé, homem justo e bom Ele andava com Deus Um homem muito especial Ele andava com Deus Ele andava com Deus É, todo mundo ia ser destruído Mas Noé e sua família iriam ser salvos E como a família iria ser destruído? Bem, Deus contou para seu amigo Noé Que ele iria mandar uma chuva tão forte Que destruiria tudo Ah, entendi A chuva forte era o dilute Peraí, e como Noé e sua família seriam salvos? Deus disse a Noé exatamente o que fazer E ele e seus três filhos Sem cão de café obedeceram direitinho O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação O Senhor disse a Noé Construa um barcão Um barco grande, muito grande Será sua salvação Uma arca de madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva começar Este barco grande não irá flutuar O Senhor disse a Noé Mandarei os animais Ajunte muito alimento Pois eles comem demais O Senhor disse a Noé Mandarei os animais Mandarei os animais Mandarei os animais Ajunte muito alimento Pois eles comem demais Uma arca de madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva começar Quando a chuva começar Este barco grande não irá flutuar Flutuar Uma arca de madeira Pra salvar você e sua família inteira Quando a chuva começar Este barco grande não irá flutuar Este barco grande não irá flutuar Este barco grande não irá flutuar Ele irá flutuar Este barco grande não irá te salvar Uau! Era um barco muito grande mesmo, né? Claro! Para caber Noé Sua mulher Seus três filhos e as esposas E mais E mais Os animais que Deus mandaria E a comida para todos eles Está escrito na Bíblia Que Deus deu todos os detalhes Para Noé construir a arca Ela deveria ser feita Ela deveria ser feita de madeira De uma árvore chamada cipreste Piche Dividida em três compartimentos E revestida de piche por dentro e por fora Piche? Por quê? O piche é uma substância negra Resinosa Muito pegajosa Certamente Certamente o piche impediria que a água entrasse dentro da arca Esse cara manda bem É isso mesmo E mais Deus mandou até as medidas certas para a construção do barco Ei, Vareta! Faça um cento e trinta e cinco metros de comprimento Vinte e dois metros e meio de largura E treze metros e meio de altura Faça um teto com um vão de quarenta e cinco centímetros Entre o teto e o corpo da arca Hum... E essa abertura no teto? Era para entrar ar fresco e luz? É isso aí Com tanta gente e tanto bicho vivendo junto lá dentro Luz e ar fresco iam bem E porta? Tinha porta? Hum... Tinha sim Uma porta lateral E a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado Vocês nem imaginam como foi difícil para Noé e sua família obedecerem a Deus Ah, dá para imaginar sim Porque deve ter dado um trabalhão construir a arca Ed, não apenas isso As outras pessoas não entendiam Noé Elas achavam uma loucura o que ele estava fazendo E quando Noé falava que ia chover muito E que Deus iria destruir tudo por causa do pecado deles Ninguém acreditava É mesmo As pessoas deviam passar e ver aquela coisa enorme e rir da cara de Noé e de seus filhos É... Mas eles é que estavam certos E foram corajosos para obedecer a Deus Apesar das críticas dos outros Quando a gente ouve a voz de Deus nos mandando fazer alguma coisa Ainda que pareça difícil Podemos confiar e obedecer Amordado, amor Amordado 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 Boas dizem que é impossível Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Quando penso não vou conseguir Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Obedecer é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Eu vou obedecer Eu vou obedecer Obedecer a Deus é sempre o melhor Obedecer a Deus é sempre o melhor Pois Ele é fiel e cumpre o que diz Em tudo que Deus fala Ele nunca falha Posso confiar Posso confiar E em meio Eu vou obedecer Eu vou obedecer Eu vou obedecer Sim, Ele é fiel e cumpre o que diz Sim, Ele é fiel e cumpre o que diz Sim, Ele é fiel e cumpre o que diz É, assim que a arca ficou pronta Deus falou de novo com Noé Ele avisou que Noé, sua família e os animais podiam entrar nela Porque o dilúvio estava para chegar em apenas sete dias Tá bom, tá bom Mas como Noé conseguiu levar os bichos para dentro da arca? Já pensou carregar um elefante? Um só não, Tonico Eram dois de cada Um casal Um macho e uma fêmea de cada animal Deus falou com os animais escolhidos e eles, obedientes, foram até Noé Dê uma olhada no que eu herdei do meu Um mapa que ensinava os animais a chegarem até a Arca de Noé! Um mapa? Deus mandou os animais de dois a dois pelos casais para entrar na Arca, para entrar na Arca. Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos e muito, muito, muito mais. Um dos outros animais, Arca de Noé! Tinha elefante? Tinha! Tinha macaco? Tinha! Tinha gatinha? Tinha ovelhinha? Tinha e muito, muito, muito mais. Um dos outros animais, Arca de Noé! Noé! Néô! Néô! Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais, muitos outros animais Vaca de Noé Tinha leia? Tinha! Tinha cachorrinho? Tinha! Tinha vaca? Tinha! Tinha cavarinho? Tinha! E muito, muito, muito mais, muitos outros animais Vaca de Noé Deus rondou os animais, de dois a dois, belos casais Para entrar na casa, para entrar na casa Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos E muito, muito, muito mais, muitos outros animais Vaca de Noé Tinha pato? Tinha! Tinha galinha? Tinha! Tinha passarinho? Tinha! Tinha porco? Tinha e muito, muito, muito mais, muitos outros animais Marca de Noé Bichos grandes e pequenos, todos os que conhecemos E muito, 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 muito mais, muitos outros animais Marca de Noé Quando Noé, sua família e os casais de bichos entraram Deus fechou a porta da arca e abriu as comportas do céu E choveu, e choveu, e choveu, por quarenta dias e quarenta noites E todas as montanhas foram cobertas de água Tudo foi destruído Menos Noé e os que estavam na arca com ele Blink, 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 blink Mông, wants usnat Clong, blink, blink, blink Amém. Amém. O BJ está seguro na arca Que bom que ele obedeceu Blink, 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 blink Boa, 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 Boa Por cento e cinquenta dias a terra ficou cheia de água E então Deus se lembrou de Noé e dos bichos na arca E mandou um vento soprar bem forte para baixar as águas E durante outros cento e cinquenta dias As águas foram secando, secando e escoando de sobre a terra Deus se lembrou de Noé e dos bichos Vente, 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 morro, morro, morro E o vento soprou sobre a terra Blink, 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 blink Já está seguro da arca Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu Blink, 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 blink Blink, 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 blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, blink, blink Blink, 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 blink A arca parou sobre as montanhas de Ararate E depois de esperar mais 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo Que ia e voltava, até que as águas secaram totalmente Depois, soltou uma pomba que não encontrou lugar onde pousar Então ainda havia água sobre a terra, certo? Sim, é de certinho Noé esperou mais 7 dias E de novo soltou a pomba, que voltou à tardinha com uma folha de oliveira Uau! Um sinal de vida! É! Então soltou a pomba outra vez e ela não voltou mais Ah! Então aconteceu o que desta vez? Tenha feliz, my friend! Você tá muito apressado! A Ana vai contar o que aconteceu Tá, deixa eu terminar Noé removeu a cobertura da arca e viu que o solo estava quase seco E esperou mais um mês e 27 dias E então viu que a terra estava completamente seca Ah, que luta! Não sei se eu consegui esperar tanto É, mas você tem que aprender, né, Tonico? Temos que aprender a esperar 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 Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Mesmo nas coisas simples de criança Temos que aprender a esperar 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 pela hora certa De brincar De comer De sair Para passear Esperar pela hora certa De acordar Perceber Estudar E até namorar Esperar Temos que aprender a 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 esperar Tudo na vida tem a hora certa Não adianta querer apressar Espera em Deus, em suas promessas Quem nele espera não vai se frustrar Esperar, 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 esperar Então, depois de tanta espera Deus falou para todos saírem na arca Até que enfim não aguentava mais Ah, que alegria Noé devia estar feliz Ah mesmo, pessoal Deus teve misericórdia de Noé E da família dele E todos os animais Estavam felizes também Eu posso até ver os bezerrinhos Os cachorrinhos Correndo pelos campos Depois de tanto tempo Em um lugar tão apertado Sim, com certeza eles correram muito Mas antes de qualquer coisa Noé fez um culto Para adorar e agradecer a Deus Por sua bondade e fidelidade Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, é importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É importante saber agradecer A quem me fez bem, a quem me abençoou Quem esteve comigo na hora da alegria e da dor Meu Deus nunca me abandonou Meu Deus nunca me abandonou E amigos fiéis ao meu lado colocou Por isso eu quero agradecer Muito obrigado, Senhor, muito obrigado Eu te agradeço, meu Senhor Por todas as bênçãos Tu és meu Deus, meu Salvador Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Pessoal, já está na hora da gente voltar pra biblioteca Mas já? Ah, não, Ana Eu não quero voltar Lá estava chovendo muito Fica na boa, Ed Nunca mais Deus vai destruir o mundo com a água Peraí, Tuca Quem te garante isso? Deus, Tunico Foi Deus quem disse isso Quando viu a gratidão do coração de Noé Enquanto o adorava Ah, bom Se liga aí, macaquinho Deus abençoou a Noé e seus filhos E fez uma aliança com ele e com os animais De que não haveria mais dilúvio sobre a terra Uhum E o sinal desta aliança é o arco-íris Que Deus chama de meu arco Então o arco-íris aparece para nos lembrar da bondade e da fidelidade de Deus Não é, Ana? Isso mesmo, Bia Vovô 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 Olhe pro céu num dia de chuva Quando o sol raiar você vai ver O arco-íris pintado nas nuvens Para nos lembrar do que Deus fez Celebramos Tua bondade, Senhor Celebramos Tua bondade, Senhor Que nos salvou Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nos alegrar na aliança que nós teremos três Olhe pro céu num dia de chuva Quando o sol raiar você vai ver O arco-íris pintado nas nuvens Para nos lembrar do que Deus fez Celebramos Tua bondade, Senhor Celebramos Tua bondade, Senhor Que nos salvou Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nos alegrar na aliança que nós teremos três Corражamento, se lembrar do que Deus fez Comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Lembrança Do Teu amor Lembrança do teu amor Vamos comemorar a misericórdia do nosso Deus Vamos nos alegrar da aliança que o nosso ele fez Vamos comemorar Vamos nos alegrar Que bom que Noé obedeceu a Deus, não é, pessoal? É! Agora ele está a salvo com toda a sua família comemorando a bondade de Deus É bom demais, legal! Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu Que bom, que bom, mano! Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu E você, amiguinho, você vai ser obediente a Deus? A Bíblia diz que Jesus vai voltar em uma época muito parecida com a que Noé viveu O mundo mais uma vez será destruído Mas Deus vai salvar aqueles que crerem e andarem com ele Assim como Noé Que legal! Estar com Deus é mesmo muito bom Enquanto o mundo está perdido Você tem um salvador Que bom que ele obedeceu Que bom que ele obedeceu Com Noé eu aprendi que devo obedecer a Deus Mesmo que seja difícil ou parecer impossível Porque Deus é fiel Porque Deus é fiel Eu vou obedecer Eu vou obedecer Eu vou obedecer O obedecer a Deus É aquele amor Pois ele é Deus Sim, ele é Deus Ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel e cumpre o que diz Ele é fiel, ele é fiel e cumpres todas as tuas promessas Estou com tanta saudade da turminha diante do trono Olha eles ali, na sala de artes, que legal Que aventura será que eles vão viver dessa vez? Quem é? Sou eu! Eu? Eu quem, meu Deus? Eu! Ora, bolas! Fale mais um pouco pra eu tentar reconhecer sua voz Abre logo esta porta, macaco! Sou eu, Antugueta! Antugu o quê? Nunca ouvi falar! Ô Tonico, é porque você só a conhece pelo apelido Abra a porta e você vai descobrir quem é Você? Isso mesmo! A tartaruga mais fecha um do pedaço! Recebi este nome em homenagem à minha... Com o nome dança, as mãos agora só te chamam as mãos, né pessoal? É! Antugueta! 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 Foi mal, hein? Não ter reconhecido a sua voz Ah, isso acontece! Muitas vezes não reconhecemos a voz das pessoas Mas, e a voz de Deus? Vocês reconhecem? A voz de Deus? Eu nem sabia que Deus tinha voz Claro que tem! Ele é uma pessoa! Ah, deve ser uma voz muito bonita! Ah, uau! Ouviu Deus! Deve ser demais, não é pessoal? Uhum! Deve ser uma voz bem poderosa! É, deve ser o máximo! É mesmo! Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do Universo? Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa Desde o céu, a terra e o mar Com apenas uma palavra Tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Eu quero ouvir Como será ouvir a voz de Deus? Como será ouvir a voz de Deus? A voz de Deus O Criador do Universo? Ele falou Ele falou e tudo aconteceu Sua voz é poderosa Sua voz é poderosa Desde o céu, a terra e o mar Com apenas uma palavra Tudo Ele pode mudar Quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Eu quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Eu quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Eu quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer Eu quero ouvir a voz de Deus Quero conhecer A voz do Deus que me criou Quero ouvir Oi Aninha Será que alguém já ouviu a voz de Deus? Já sim Houve um menino Uma criança Que ouviu a voz do Senhor Uma criança? Que legal Eu achava que pra ouvir Deus Era preciso ser uma pessoa grande Nada disso, Tonico É que Deus ama as crianças E pra ele, os pequeninos são muito importantes Vocês querem conhecer a história do menino que ouviu Deus? Antuguieta! Onde está nossa Bíblia ilustrada? É pra já! It's right here, my friend Opa, pessoal! Mais uma história! Por favor Abra no livro de 1 Samuel foi com uma criança Foi uma criança sim Foi com uma criança É que Deus falou Que ela escutou A sua voz foi com uma criança, sim, uma criança Foi uma criança que ouviu a voz de Deus Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mais grande para Deus Um menininho como tantos guiados que vem aí ouviu a voz de Deus dizendo assim Samuel, 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 Samuel ouviu a voz de Deus Uma criança, sim, foi com uma criança Que Deus falou e ela escutou a sua voz Foi com uma criança, sim, uma criança Foi uma criança que ouviu a voz de Deus Um menininho chamado Samuel, pequenininho, mais grande para Deus Um menininho como tantos guiados que vem aí ouviu a voz de Deus dizendo assim Samuel, 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 Samuel ouviu a voz de Deus Não despreze as crianças, não despreze as crianças Pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus Não despreze as crianças Pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus Pois foi uma criança que ouviu a voz de Deus Conta pra gente, Ana, quem era esse garotinho? Bem, a Bíblia conta que Samuel nasceu de uma maneira muito especial A mãe dele tinha um nome tão bonito Já sei, o nome dela era Tunica Ai, ai, não Vou dar uma dica Ela era a minha xará Ah, então agora ficou fácil Se ela era a sua xará Isso significa que ela era a sua homônima Ou seja, tinha o mesmo nome que você Ah, entendi, entendi Então o nome dela era Ana Que legal Isso mesmo Ana era casada com um homem que a amava muito Eucana Mas ela não era feliz Dá até pra imaginar o motivo Olha o nome do marido Não é nada disso, macaquinho Era um big problema Ana não podia ter feles Uau, que problemão Desde pequenas, as meninas gostam de brincar de boneca, de casinha Sonhando em crescer E serem mães Puxa, devia ser muito difícil pra Ana Todos os anos, eles viajavam para participar de uma festa no santuário do senhor em Siló E nessa festa, Ana ficava ainda mais triste Pois via as outras mulheres com seus filhos E ela só chorava É, tinha uma mulher que até mesmo zombava dela Só pra deixar Ana bem irritada Não acredito, que maldade Ana ficava tão triste Tão triste Que não queria nem comer Olha lá, nem comer, Ana É, e Eucana fazia de tudo pra tentar alegrar Por que está chorando? Por que não come? Está tão triste Será que eu não sou o melhor pra você do que dez filhos? O que mais posso fazer pra te alegrar? Meu bem Eu não gosto de te ver chorar assim Ana, por que está chorando? Por que não come? Está tão triste Será que eu não sou o melhor pra você do que dez filhos? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vou te abraçar Dez filhos Dez filhos Vem pra cá Por que está tão triste? Será que eu não sou o melhor pra você do que dez filhos? Ah, pessoal, que maldão esse é o cano, hein? É, e depois de tanto carinho Ana voltou a sorrir, não foi? Infelizmente não O melhor que o marido fosse Ele não era como uma criança É, os adultos nem sobem mais em árvores Porque a criança agita a cava A vida Criança é bom demais E amor de filho é diferente de amor de marido É completamente diferente Mas sabem? Numa dessas viagens ao santuário do Senhor Ana estava tão angustiada Que chorou muito e orou Ó Senhor dos Exércitos Se tu deres atenção A humilhação de tua serva Te lembrares de mim E não te esqueceres de tua serva Mas lhe deres um filho Então, eu o dedicarei ao Senhor Por todos os dias de sua vida Uau! Que oração bonita! Mais do que isso, Bia Ana estava fazendo um compromisso com Deus De que se ele atendesse o pedido dela E lhe desse um filho A criança serviria ao Senhor Faria a vontade dele É, entregar o filho a Deus não é fácil Principalmente porque os pais sonham muitas coisas Para o futuro dos seus filhos É verdade Mas só Deus pode dar a vida E se ele deu filhos a alguém É importante lembrar Que os filhos são do Senhor É verdade É isso mesmo É verdade Música Os filhos são do Senhor Os filhos são do Senhor Música De dedicar os seus filhos ao Senhor Farem de sonhar Outros sonhos pra nós Você é músico? Ou um cantor? Ou um dentista? Ou um pastor? Mas nós queremos servir ao Senhor Música Os filhos são do Senhor Papai, mamãe, não tenha medo De dedicar os seus filhos ao Senhor Leve-se de quê? Quem me deu pra você? Não foi o médico? Nem a cegonha Antes mesmo de nascer Quem me deu pra você? Os filhos são do Senhor Música Música Graça do Senhor São os filhos E o fruto do ventre O seu galardão Salmo 127, 3 Música Os filhos são do Senhor 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 Ana sabia que só Deus poderia dar a ela um filho E enquanto ela orava O sacerdote Eli Que era o homem que cuidava do santuário Observava Ana de longe Ela devia estar gritando De tão desesperada por um filho Não, Tonico Na verdade Ela orava silenciosamente E só mexia a boca Por isso Ele até achou que ela estava bêbada Mas tudo ficou esclarecido O sacerdote Eli Conversou com ela E até orou a Deus Para que o pedido de Ana Fosse respondido Vai em paz Vai em paz, minha filha E que o Deus de Israel Lhe conceda o que você pediu Ana foi embora feliz E o seu rosto Não estava mais abatido Oh, Ana Será que ela voltou a comer? Ai, ai, ai Ele só pensa nisso Sim Agora Ana estava bem disposta Ela acreditou que Deus havia escutado a sua oração Ai, que beijo Ai, que beijo Eu posso me alegrar em Deus Pois Ele escutou a minha oração Não vou me entristecer O Senhor ouviu o meu clamor O Senhor ouviu o meu Ele já colheu as minhas lágrimas É só aguardar Em breve minha bênção vai chegar Não vou me entristecer Não Meu coração se alegra no Senhor O Senhor aumenta a minha força Me alegro porque Ele me libertou Não há ninguém santo como o Senhor Não há outro além de Ti Não há rocha alguma como o nosso Deus Os fracos são revestidos de força E os que estavam famintos agora não passam fome O Senhor resgata da morte O Senhor da riqueza O Senhor da riqueza O Senhor da riqueza levanta do pau necessitado E do monte de cinzas ergue o pobre Ele os faz sentar-se com príncipes E lhes dá lugar de honra Ele faz com que a mulher estéreo Dê a luz, filhos Aleluia O Senhor ouviu o meu clamor Ele já colheu as minhas lágrimas É só aguardar Em breve minha bênção vai chegar Não vou me entristecer Não Deus é fiel 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 Estou a guardar Em breve minha bênção vai chegar Em breve minha bênção vai chegar Não vou me entristecer Na manhã seguinte Ana e seu esposo adoraram a Deus e viajaram de volta para sua casa e o Senhor se lembrou dela e a abençoou e a abençoou da sua casa e a abençoou e a abençoou da sua casa e a abençoou de você da sua casa. E aí, ela ficou grávida? Ufa, que alívio! Então, depois de aproximadamente nove meses, nasceu o menino Samuel! Que alívio! E o nome Samuel significa? Eu o pedi ao senhor! Hum, já estou até sentindo o cheirinho de bebê! Que delícia! Ufa, ufa, vai crescer o barrigão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Ufa, ufa, vai crescer o barrigão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Um pedido, respondido, resultou em um menino Olha aí, que meninão Ufa, ufa, muitas fraldas pra trocar Ra, 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 risadas vamos dar Um pedido, respondido, resultou em um menino Olha aí, que meninão Ufa, ufa, vai crescer o meninão Ufa, ufa, vai crescer o barrigão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Um pedido, respondido, resultou em um menino Olha aí, que meninão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Ufa, ufa, vamos dar de mamar Ra, 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 seu banho, brincar Um pedido, respondido, resultou em um menino Olha aí, que meninão Ufa, ufa, vai crescer o meninão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Ufa, ufa, vai nascer o meninão Um pedido, respondido, resultou em um menino Olha aí, que meninão Ufa, ufa Ufa, ufa O perdido, o respondido resultou em um menino Olha aí, que meninão O perdido, o respondido resultou em um menino Olha aí, que meninão Olha aí, que meninão O perdido, o perdido, o perdido, o perdido O adorando a Deus, era este menino que eu pedia E o Senhor Deus concedeu-me o pedido Por isso agora eu consagro a Deus Por toda a sua vida será dedicada ao Senhor Eucana e Ana voltaram para casa E todos os anos retornavam a Siló para adorar ao Senhor E trazer uma roupinha nova para Samuel Enquanto isso, ele começou a servir o Senhor orientado por Eli E o que que Samuel fazia? Ora, ora, Tonico Ele era um garoto Devia brincar de bola Ai, com certeza ele devia estudar também, né? Ler alguns livros Sim, ele devia fazer tudo isso Mas servir significa trabalhar e ajudar as outras pessoas É, eu acho que Samuel ajudava o sacerdote Eli A cuidar do santuário É, ele devia varrer, limpar os bancos Receber as pessoas que vinham para os cultos É isso aí Servir é the best Muito importante É verdade Servir! Servir! Deus me deu duas mãos para servir O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Posso arrumar a minha cama Posso barrer o chão Posso guardar o meu pijama Cuidado do meu irmão O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres, cobrir alguém no frio Visitar um doente, dar um abraço amigo O que é que eu posso fazer com você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer com você? O que é que eu posso fazer para servir você? Servir, servir Deus me deu tuas mãos para servir Servir, servir Deus me deu tuas mãos para servir Servir Ei, Samuel, era um menino muito legal mesmo Era sim, a Bíblia diz que Samuel continuava a crescer Sendo cada vez mais estimado por Deus e pelo povo Estimado? Ai, Turico, amado, afim, admirado Sim, todo mundo devia gostar mesmo dele Um menino simpático, educado, obediente Mas vocês sabiam que havia outros meninos na época de Samuel Que não eram assim tão bonzinhos como ele? Isso é mal Infelizmente, tem sempre meninos assim, levados, que não respeitam nada e ninguém Isso é uma pena, né? Uma lástima Uma o quê? Ai, meu Deus, quem é que você me arruma de novo? Os filhos do sacerdote Eli eram assim E Deus não estava gostando nadinha do que eles estavam fazendo Ele não nos corrigia? Não, o pior de tudo era isso Eli até falava com eles, mas não corrigia seus filhos Isso é mal E Deus, quem é que você me arruma de novo? Quem ama, corrigia seus filhos Quem ama, corrigia seus filhos O pai que ama, cedo disciplina a criança Quem ama, corrigia seus filhos 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 O pai que ama, corrigia seus filhos Quem ama, corrigia seus filhos Quem ama, corrigia seus filhos O pai que ama, corrigia seus filhos O pai que ama, corrigia seus filhos Quem ama, corrigia seus filhos Quem ama, corrigia seus filhos O pai que ama, corrigia seus filhos Quem 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 ama, corrigia seus filhos Samuel Ele achou que era o sacerdote Eli Quem o estava chamando Então foi até ele e respondeu Estou aqui, o senhor me chamou Vá deitar, Samuel Eu não chamei Volte para sua cama Então Samuel voltou E se deitou E ouviu novamente Samuel Estou aqui O senhor me chamou Meu filho, eu não chamei Volte para sua cama Ai, ai, ai Eu estou ficando preocupado Quem é que estava chamando, Samuel? Que voz era essa? Ah, não precisa ter medo, Ed Pode ficar numa boa Porque o que vem por aí É very good É, sim É coisa muito boa Pela terceira vez ele ouviu Samuel Ele se levantou E quando falou com Eli O sacerdote Que era um homem bem velhinho E experiente Percebeu que era alguém Muito especial Que estava falando com o menino Já sei, já sei Era Deus Deus estava chamando Samuel É Que poder Eli instruiu Samuel Vá e deite-se E se Deus chamar você novamente Diga Fala, Senhor Pois o teu servo está ouvindo Então Samuel foi se deitar E o Senhor Deus Chamou Samuel de novo? Uhum, sim Mas dessa vez Samuel respondeu Fala, Senhor Pois o teu servo está ouvindo Música Música Amém. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor. Eu quero te ouvir, estou aqui. Fala comigo, Senhor. Sou teu servo. Quero obedecer Tua voz, teu amigo. Fala comigo, Senhor. Fala, fala, Senhor. Fala, fala, Senhor. Eu quero te ouvir, estou aqui. Fala comigo, Senhor. Teus segredos. Onde está em teu coração? São tua palavra. Fala comigo, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor. Quero ser o teu amigo. Fala, Senhor. Pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor. Quero ser o teu amigo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Quero ser o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Quero ser o teu amigo. Fala, Senhor. Pois teu servo está ouvindo. Fala, Senhor. Quero ser o teu amigo. Fala, Senhor. Ah, que lindo. Samuel ouviu a voz de Deus, pessoal. O que foi que Deus falou com ele? É, curioso você, hein, macaquinho? Já te falei que eu não sou um macaquinho. Eu sou tatatataluquinha. Parem com isso, vocês dois. Olha que a Ana coloca vocês em disciplina. É, foi sobre isso que Deus falou com Samuel. Ele disse que os filhos de Eli acabariam morrendo, pois pecavam, não se arrependiam e Eli não os disciplinava como deveria. Uau, que recado difícil Deus deu para Samuel entregar, hein? Uhum, mas aconteceu exatamente como Deus falou com ele. Ih, Aninha, e depois disso, Samuel ouviu a voz de Deus outras vezes? Ouviu sim. A Bíblia diz que o Senhor Deus continuou falando a Samuel ali, como na primeira vez. Ai, que legal, Aninha. Escute a voz de Deus em seu coração. Ele vai falar com você, até mesmo em uma canção. Escute a voz de Deus em seu coração. Fique bem atento, não perca mais tempo. Ele quer falar com você em seu coração. Hoje mesmo Deus procura, Samuel pra conversar. Corações abertos, vidos atentos, com quem possa compartilhar. Escute a voz de Deus em seu coração. Escute a voz de Deus em seu coração. Ele vai falar com você, até mesmo em uma canção. Corações abertos, ouvidos atentos, com quem possa compartilhar. Deus vai falar com você, até mesmo em uma canção. Com você, geração de Samuel. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Geração de Samuel, que ouve a Deus. Deus vai falar com você. Geração de Samuel, que ouve a Deus. 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 Tchau.